O pai da Ludmilla tem uma distribuidora de frutas e verduras na Seasa e todos da família dela estão com Covid-19. O pai, a mãe, os dois irmãos e o marido. A situação mais grave é do pai, que tem 55 anos e é hipertenso. Ele está internado com pneumonia no Hospital do Coração. Isolada em casa, ela conta que teve muita febre, dor de cabeça, falta de ar e diarreia. Eu acredito que eu peguei Covid lá dentro porque as outras pessoas que trabalham comigo também pegaram e tem vários outros casos lá dentro no mesmo pavilhão. Então, o vírus está ali. Só na empresa dela, 12 pessoas testaram positivo. Essa é a lista dos nomes para comprovar. Ela mostra ainda todos os resultados dos exames. Ela diz que o primeiro boato de um caso na Seasa foi no mês passado e foram só aumentando. No pavilhão em que ela trabalha, teriam mais pessoas contaminadas. No meu pavilhão tem um depósito com quatro casos e um outro depósito com seis casos. Isso porque as pessoas não estão expondo, porque todo mundo tem muito medo da Seasa fechar, suspender as atividades. Mas ali está um caso, assim, sem solução mesmo. Cerca de 12 mil pessoas passam todos os dias pela central de abastecimento de Goiás. O funcionamento não foi interrompido em momento nenhum durante essa pandemia por se tratar de uma atividade essencial. Mas um trabalhador morreu no fim do mês passado vítima de Covid. E as unidades de saúde ao redor têm registrado aumento na procura por atendimento. O levantamento da prefeitura mostra que o Jardim Guanabara, onde fica a Seasa, já é o terceiro bairro da cidade com mais casos de Covid. Até semana passada, era o sexto no ranking. Os casos saltaram em sete dias, de 38 para 71. A direção da Seasa confirma 17 casos de Covid e diz que outros quatro estão em investigação. Afirma que a central continuará funcionando, seguindo protocolos de saúde. Aferição de pressão, distribuição de máscaras e reforço na limpeza. A vigilância sanitária também esteve no local. Mas o apelo de quem trabalha lá é por medidas mais efetivas. O meu apelo é no sentido da... Além das pessoas se conscientizarem do governo tomar uma providência ali dentro do Seasa. Desde o início da pandemia, a gente está na linha de frente para não deixar desabastecer a casa das pessoas. A gente precisa trabalhar, a gente sabe que está essa luta de várias pessoas que precisam trabalhar. Mas para isso a gente precisa estar vivo e com saúde também.